Ontem, Bárbara e Firmino fizeram o primeiro evento. O que o senhor acha desse evento e quem é que está mais para a cabeça de chapa? Eu acho que é um evento muito bonito. Isso mostrou que a Bárbara está confiante, está motivada, mostrou a união com o nosso Silvio Mendes, mostrou a união do partido. Eu acho que campanha é isso. Começa com união, com motivação, com sensibilização, com povo. Então, a Bárbara tem o partido, tem a unidade e ela está atrás do povo. E o povo está confiante, eu acho que campanha começa assim. Aí vai depender agora dos diálogos dela, mostrar para a população o seu modelo de gestão, o modelo de gestão do Firmino Filho, a união do partido, para que a gente possa ter uma disputa competitiva e ganhar as eleições.